A CIDADE NO BRASIL Posso me esconder naquela carroça. O que tem na carroça? Precisa de uma lista completa. Como quiser. Vamos ver. Dois barris de sal, seis quilos de porco, cinco quilos de carne bovina, sete dúzias de ovos, dezesseis queijos, cinco garrafas de whisky, duas dúzias de uniformes novos, botas e couro para remendos, cobertores, uma carreta com alimentos para cavar. É isso. Isso é tudo. Aqueles canhões deverão causar problemas. Talvez deva sabotá-los. A CIDADE NO BRASIL o E aí Pare, eu estou mandando! Socorro, rapaz! Isso aqui! Troca! Outra morte no meu turno. Troca! Outra morte no meu turno. Troca! Outra morte no meu turno. Isso é um manicômio? Outra morte no meu turno. Outra morte no meu turno. Outra morte no meu turno. Isso coloca os homens em risco. Prefiro não entregar notícias tristes às mães e viúvas, só porque Bulldog queria mostrar que tem razão. Onde está o general? Reunindo as tropas. E suponho que depois vamos para o forte do Kester? Por fim, a marcha para o norte certamente será demorada. Há uma própria dos planos na tenda do comando, caso queira passar. Pelo menos isso logo terminará. Eu sei, meu amigo. Eu sei. Naquele mapa com certeza será útil. Preciso encontrá-lo. E aí? É? Não! 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 Quais são as novas? Pradok saiu para reunir as tropas. Eles vão marchar sobre o forte do Gasly. Vai demorar um pouco até que eles estejam prontos. Não há necessidade. Vamos emboscá-lo aqui, perto do rio. Vai e reúna os seus aliados. Eu farei o mesmo. Enviarei notícias quando for a hora de atacar. Não há necessidade.